Eu, pelo que estou vendo, aqui ninguém precisa convencer ninguém a votar no Paulo Rocha, a votar no Hélder e a votar na Dilma. Parece que aqui já está decidido. É preciso saber, é preciso saber, e é um pouco disso que eu queria conversar com vocês. Nós estamos, presidenta, no comício, convocado em menos de 36 horas. Eu, por exemplo, só comuniquei a eles que ia fazer o comício em Belém 24 horas antes, e somente ontem, a meio-dia, eu fiquei sabendo que vossa excelência vinha ao comício de Belém. E é muito complicado convocar um comício se as pessoas não sabem quem é que vai participar do comício. Mas eu acho que Belém sempre proporcionou das coisas que eu fiz junto com o povo brasileiro, parte dos melhores comícios que eu já participei na minha vida. Eu digo sempre que foi aqui em Belém, em 1989, que eu tive a certeza de que eu iria para o segundo turno disputar a eleição com o Collor, porque eu nunca tinha visto na vida tantos jovens de camisa vermelha dizendo que ia votar no Lula para presidente da República. Foi aqui que nós tivemos campanha memorável para eleger a companheira Ana Júlia. E foi aqui que nós elegemos a companheira Dilma Rousseff em 2010 para colocar pela primeira vez uma mulher na presença da República. E é com muito orgulho que eu estou aqui ao lado do Jardim Barbário, que ajudou e foi figura preponderante para que a gente pudesse construir essa aliança política, essa dobradinha que juntou PT e MDB e PMDB com o Helder e com o Paulo Rocha. Agora, não basta a euforia de um comício. Eu sei que o Remo está bem, sei que o Passandu está bem, mas é preciso que eles ganhem fôlego para chegar na Série A e para poder disputar com o Corinthians, com o Flamengo e com outros que tais em São Paulo. Nós temos que saber que nós temos que sair daqui com tarefas concretas para cumprir até o dia 5 de outubro. Os adversários não estão mortos. Parece, mas não estão. Eles estão aí a falar mal da Dilma. Eles estão aí a falar mal do Helder. Eles estão aí a falar mal do Paulo Rocha. Eles estão aí a prometer um futuro que, quando perguntado, eles não sabem o que é. Nós não estamos apenas prometendo um futuro. Nós temos coisas realizadas. O povo brasileiro sabe o que era este país há 12 anos atrás. O povo sabe, sobretudo a juventude, que não tinha perspectiva de estudar depois que terminasse o ensino médio. Sabe que este país mudou. Sabe que o Pará mudou. E sabe que isso se deve à eleição, pela primeira vez, das forças populares para governar este país. Agora, companheiros e companheiras, nós estamos diante de um fato muito importante. Primeiro, eu não vou falar a Jader da imprensa. Eu prometi que não vou falar da imprensa. Porque eu sou agradecido pelo tanto que a imprensa gosta de mim. Eu nunca vi um cidadão ser tão bem tratado pela imprensa como eu. E eu agradeço. Agradeço. Porque quando eles venderam ao mundo que o Lula tinha acabado com a política, eu tinha a aprovação de 87% de ótimo e bom do povo brasileiro. Quando eles diziam que a Dilma não entendia de política, que nunca tinha sido vereadora, que não tinha experiência política, que era uma guerrilheira, essa mulher os surpreendeu, sendo eleita pela primeira vez presidente da República desse país. Eu estou vendo o que eles estão tentando fazer agora. O que sempre fizeram. Você, Jader, é homem de comunicação, além de político. E sabe perfeitamente bem que se depender de determinados meios de comunicação, a gente levanta de manhã e dá vontade de sair correndo do Brasil porque nada está bom, nada funciona, a economia está ruim, o desemprego está ruim. O que eles não têm vergonha na cara é de assumir que esse país nunca gerou tanto emprego como está gerando no governo dessa mulher. O que eles não têm coragem de assumir é que nunca neste país o povo trabalhador recebeu tanto aumento acima da inflação como no governo dessa mulher. O que eles não têm vergonha neste país é que em apenas 12 anos nós construímos mais cada popular do que eles construíram em 50 anos neste país. O que eles não têm vergonha é não ter coragem de dizer que em apenas 12 anos, Jader, nós assentamos no campo neste país 56% de tudo que foi assentado de gente em 500 anos na história deste país. o que eles não querem admitir e não é bronca da Dilma que eles têm não é bronca do Helder do Paulo Rocha ou do Lula o que eles têm bronca é que o povo pobre desse país aprendeu a andar de cabeça erguida aprendeu a distinguir o que é verdade e o que é mentira esse povo começou a perceber começou a perceber uma diferença muito grande entre o que eles falam todo dia e o que acontece na vida real deste país e eu companheiros e companheiras conheço bem a companheira Dilma eu já disse em Pernambuco e vou dizer agora eu tinha mais de 30 ministros a Dilma não é sequer fundadora do PT ela entrou no PT depois no Rio Grande do Sul talvez convencida pelo Miguel Rossetto e pelo Olívio Dutra ela não era do PT eu tinha deseiras de companheiro do PT companheiro de 35 anos do PT outro dia um jornalista perguntou por que que você escolheu a Dilma e não outros companheiros do PT eu disse eu não estava escolhendo alguém para participar de uma reunião de um grupo de amigos eu estava escolhendo alguém para governar o maior país da América Latina e a sexta economia do mundo eu estava escolhendo alguém que ia pegar este país numa crise sem precedente da história desde a crise de 29 uma crise que um país poderoso como a Alemanha não conseguiu se levantar uma crise que um país poderoso como os Estados Unidos não conseguiu levantar e eu de vez em quando vejo a imprensa criticar a política econômica e eu fico perguntando quantos países no mundo conseguiram fazer o milagre que essa mulher fez ela segurou a economia brasileira o PIB não cresceu como ela queria mas ela disse alto e bom só o povo pobre deste país não vai pagar pela crise que os ricos causaram no mundo inteiro eu vou proteger o salário eu vou segurar os programas sociais e está cumprindo isso de forma extraordinária portanto quando eu escolhi que a Dilma seria a nossa candidata é porque eu queria alguém que tivesse impulso suficiente que tivesse competência suficiente que tivesse conhecimento suficiente mesmo sendo dura como uma mãe e com seus filhos para não permitir que esse país sofresse um retrocesso e eu de mim aqui conheço muito o mundo que conheço muitos presidentes a primeira vez que eu levei a Dilma na reunião do G20 ela tinha sido eleita mas não tinha tomado posse e estava lá o Obama estava lá o Rujinal da China estava o Obama dos Estados Unidos Angela Merkel da Alemanha estava o Belosconi da Itália estava o Sarkozy da França estavam todos os papas do mundo eu falei Dilma você vai comigo no G20 que eu quero apresentar quem é que o povo brasileiro o elegeu e você fique tranquila porque eu te conheço bem e você é mais competente que todos eles e você vai poder fazer muito mais quando você sentar na mesa com eles sente igualdade de condições porque acabou esse complexo do Brasil ser tratado com complexo de vira-lata nós não queremos ser melhor do que ninguém queremos apenas ser igual e ser tratado com respeito e dignidade e é isso que essa mulher garantiu a este país vocês não sabem o orgulho ela sentiu orgulho quando eu disse ao presidente do SMI nós não queremos mais dever dinheiro para vocês não com Perulura nós outros não precisamos de plata pode ficar com o Brasil nós não queremos dever eu tinha uma mãe muito pobre que me dizia meu filho a gente não pode deixar de andar de cabeça erguida e eu pensava enquanto eu deveria para o FMI eu não vou andar de cabeça erguida e graças a Deus depois de 30 anos carregando faixa contra o FMI nós tiramos o FMI daqui e agora o FMI é quem deve para o Brasil o mesmo o mesmo orgulho que eu senti quando nós liquidamos com o FMI eu senti quando essa mulher disse ao presidente Obama convidada que era de honra para ir aos Estados Unidos querido presidente Obama eu agradeço o convite mas na medida que você estava espionando o governo brasileiro eu me recuso a ir nos Estados Unidos por orgulho e respeito ao povo brasileiro é por isso companheiros e companheiras que eu queria pedir para vocês não basta a gente dizer que vai votar na Dilma é preciso que a partir de hoje a gente vai em cada boteco quem foi em boteco a gente vai em cada igreja quem foi em igreja a gente vai em cada loja a gente vai na porta de cada fábrica de cada banco a gente vai na feira conversar com as pessoas e mostrar que as pessoas não podem jogar fora aquilo que nós construímos com suor e sangue do povo trabalhador deste país dando dignidade a este país por isso eu queria pedir para vocês não tem trega não tem trega nós temos que trabalhar trabalhar e trabalhar muito porque agora tem gente achando que para o Brasil melhorar nós temos que acabar com o pré-sal tem gente achando que para o Brasil melhorar é preciso que o Banco Central tenha autonomia tem gente achando que para o Brasil melhorar é preciso acabar com o poder dos bancos públicos e eu tenho certeza que essa pessoa não é a Dilma porque ela sabe que o pré-sal significa a única coisa que pode garantir o futuro a juventude brasileira a ter acesso à educação porque ela sabe que na crise de 2009 foram os bancos públicos que ajudaram a não permitir que este país da crise e que ela sabe que entregar o Banco Central aos banqueiros é a gente acabar de uma vez por todas com o direito da Presidenta a definir o tipo de política para esse país por isso companheiros e companheiras se vocês estiverem brigando aí vocês não vão ajudar nem eleger o Helder nem eleger a Dilma nem eleger o Paulo Rocha é importante é importante que vocês veja qual é a impressão que o Helder vai sair daqui se vocês estiverem brigando por uma bandeira se alguém não tiver bandeira peça que depois a gente entrega muitas bandeiras para cada um de vocês bem depois de eleger a Dilma nós temos que lembrar o que esse menino pode significar para a história do Pará eu frequento o Pará Helder desde 1980 eu lembro quando o teu pai era o único candidato de oposição nesse estado eu lembro quando ele enfrentava o Javas Passarinho que um outro coronel chamado Alassi não sei das quantas e eu lembro que eu vim aqui em 80 e o Jader era a única referência de oposição nesse estado depois a gente foi criando o partido legalizou e o Jader efetivamente de todos aqueles políticos é o único que sobrou e hoje ele está do nosso lado e nós estamos do lado dele numa demonstração de que essa união não vila não vila privilegiar o Jader nem o Lula nem a Dilma e nem o de nós pessoalmente mas essa aliança visa recuperar a grandeza do povo do estado do Pará e fazer desse estado aqui um povo que seja motivo de orgulho pelas conquistas que vocês têm eu vi o pessoal ali dizendo para Dilma as mulheres dizendo ô Dilma a selva a floresta não tem só mato tem gente esse estado aqui é grande mas é um estado feito por gente esse estado aqui Dilma tem uma coisa que um dia você tem que vir conhecer que é a dança do carimbó que é uma das coisas mais extraordinárias eu não morrerei sem aprender a dançar carimbó e depois eu vou escolher alguém aí para me ensinar a dançar carimbó eu vou então companheiros quem sabe quem sabe na posse do Helder a gente já possa começar a aprender dançar o carimbó queridos companheiros esse companheiro aqui eu conheço o Paulo do movimento sindical dos anos 80 eu poucas vezes poucas vezes eu convivi com um companheiro com a lealdade com o compromisso de fazer as coisas para o povo trabalhador que esse companheiro aqui está certo que ele está falando muito bravo aqui ele faz discurso muito bravo andando para lá e para cá eu lembro de uma coisa uma vez eu estava fazendo um discurso no Rio de Janeiro eu estava falando de reforma agrária e eu gritava tanto o Paulo chegava a babar e quando eu desci do palanque uma senhora falou assim para mim ô Lula por que que você não fala mais devagar aí eu falei por que ela falou porque você gritando você me assusta se você falar tudo que você falou tranquilo eu vou perder o medo de você então meu querido se você quiser ganhar o voto dessas meninas e desses meninos sorria mais aqui no palanque sorria sorria fica muito melhor peça o voto de forma carinhosa para essas pessoas porque eu não sei se você percebeu você é tão bom que os caras precisaram lançar cinco candidatos para te derrotar cinco você já vai ser o primeiro senador na história da república e na história do Pará que teve sozinho numa única eleição derrotar cinco adversários ou seja isso demonstra a mediocridade dos adversários eu não vou citar o nome de um aí porque enquanto eu for viva a minha língua não irá proferir o nome dele mas eu já falei que você derrotá-lo eu vou lhe dar um beijo na testa porque o Pará precisa de uma pessoa da competência da lealdade e de compromisso do governo Paulo Rocha queridos companheiros e companheiras eu eu agora eu agora eu queria eu queria terminar para vocês dizendo o seguinte quando eu vim aqui nas caravanas em 1993 e 92 a gente andou já de 14 dias de barco pelo estado do Pará e o estado do Amazonas eu pude conhecer muita coisa no estado do Pará eu pude conhecer muita gente e pude conhecer a diversidade cultural e culinária do estado do Pará que é um dos estados que tem a melhor comida deste país é uma pena é uma pena que a nossa presidenta só venha correndo aqui e vocês poderiam mandar com o avião dela um arroz um pato no arroz poderia mandar um pato no tucupi poderia mandar maniçoba para ela comer tacacá para ela comer porque vocês sabem que gente gente que é do sul gente que é do sul está acostumada não o açaí não é para ela comer é para ela beber velho vamos ver o Brasil é que gaúcho é o seguinte a Dilma é do sul do país e eles pensam que o Brasil vive de comer carne ela não sabe o que é comer um tacacá ela não sabe então vocês poderiam colocar no avião da nossa presidente primeiro um peixe gostoso chamado filhote para ele experimentar porque gaúcho só come tilápia então era importante comer um filhote para ela pegar mais amor a essa terra depois ela comer um arroz no pato depois comer um pouquinho de cacacá depois comer folha de maniçoba depois comer tomar açaí com farinha grossa e aí ela vai enfrentar os nossos adversários com muito mais força e com muito mais energia eu queria companheiros e companheiras olha eu eu queria pedir para vocês apenas o seguinte para a energia o Helder o Paulo Rocha e a Dilma não depende apenas do programa de televisão deles tem muita gente que fica acomodada achando que o programa de televisão da Dilma vai resolver que o programa deles vai resolver que o Paulo Rocha vai resolver o programa é bom para orientar a gente mas o que vai resolver é a nossa capacidade de convencimento conversando com cada companheiro ou cada companheira em cada casa e eu eu sei do carinho que vocês tiveram comigo desde as eleições de 1989 eu sei eu sei do carinho em momentos bons e momentos ruins então eu queria pedir para vocês que o mesmo carinho que vocês sempre tiveram comigo que vocês tenham com o Helder com o Paulo Rocha e com a nossa querida companheira Dilma Rousseff para que ela continue governando este país com a grandeza que ela está governando queridos companheiros e companheiras eu não sei se tem aqui um locutor se não tiver um locutor eu vou dizer com vocês a nossa futura presidenta da república Dilma Rousseff e merda